Olá pessoal, aqui na Vila Criativa Vila Nova, o sábado também é de reflexão sobre os direitos humanos, sob o olhar da cultura hip hop. O evento conta com várias apresentações de dança, música, poesia, marcando os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um dos participantes é o Felipe, ele é b-boy e fez uma apresentação de break, né Felipe? A gente fez uma apresentação de break dance junto com o meu grupo Magic Pill & Crew. O intuito dessa apresentação é mostrar a importância do hip hop na favela, nas comunidades, o quanto ele vem levantando, revolucionando, salvando e resgatando os jovens. E quando eu digo hip hop, eu digo no geral. Eu falo do MC, que é o rap, o grafite, o DJ, o break e a dança, que são quatro elementos. É uma das culturas que vem mais revolucionando e salvando nas comunidades. É nóis, tamo junto!